E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, vocês estão ligados que eu sou um cara apaixonado por skins CSGO, né? E eu tô aqui no jogo do próprio CS pra mostrar pra vocês o que eu tenho, né? Muitos de vocês já sabem, mas pra quem não sabe, eu tenho aqui esse meu kit de luva e faca verde, né? No caso, é uma luva Emerald Web Minimoware com uma M9 Baioneta Gama Doppler Esmeralda. Galera, essa faca aqui custa 3 mil dólares, mano, sim, 3 mil dólares, a luva é um pouco mais barata, custa uns 700 dólares, mas é porque essa facinha aqui é nada mais, nada menos uma das mais raras do CSGO. Só que esse é o meu kit do lado TR, porque do lado CT, pessoal, eu tenho outro kit que é da luva Pandora, né? A Glove Pandora Box, com uma caramba de safira. A luva é Minimoware e a faca é Factory New. Essa facinha aqui custa em torno de 2 mil e 500 dólares e essa luvinha aqui, pessoal, custa em torno de 1 mil e 500 dólares. As duas juntas aí, 4 mil dólares, é bem carinho. Cês tão ligados, mano? Eu sou viciado em skins, eu amo skins de CSGO, eu tenho aqui no CT o meu kit roxo, né? O meu kit roxo com azul e lá de TR eu tenho o meu kit verde. Só que tem um tipo de faca, pessoal, que eu nunca tive no CSGO, ó. Eu já tive praticamente todas as safiras, eu já tive, ó, M9 Safira, Flip Safira, Gut Safira, nossa, Falcon Safira, Shadow Daggers, faca safira, né, que pra quem não sabe o que é uma faca safira é o pattern mais raro de uma Doppler. Tenho agora a minha esmeralda, né, que é o pattern mais raro da gama Doppler, porém, eu nunca tive, pessoal, sem mentira nenhuma, eu nunca, nunca, nunca tive uma rubi. Porque pra quem não sabe, a rubi é a faca toda vermelha. Ela é bem carinha também, por ser muito rara, é um dos patterns mais raros, né, das facas Doppler, junto com a Safira. E hoje, eu basicamente vou tentar pegar uma rubi. E aí você me pergunta, nossa, cachorro, por que você quer uma rubi? Cara, eu tô assistindo bastante os jogos das Trales, e lá tem um cara, que é o Glaive, né, eu acho que vocês conhecem. O Glaive, ele tem um kitzinho que eu acho fenomenal, ele tem uma baioneta rubi com uma glove kimono, que é aquela luva vermelhinha. Eu acho que esse kit é espetacular e, velho, baioneta é uma faca muito gostosa de jogar o saque dela e tal. Então hoje, eu tenho certeza absoluta que eu vou pegar essa faquinha. Eu não sei se eu vou conseguir pegar a luva e já fazer o kit de uma vez, mas eu vou tentar, prometo. O que eu garanto nesse vídeo é a faca, então você assiste até o final pra ver se eu peguei só a faca ou se eu peguei a faca e a luvinha. É o seguinte, galera, eu estarei tentando pegar essa faca lá no Death Drop, que pra quem não sabe, é um dos únicos sites que você ainda consegue depositar as suas skins CSGO e retirar mais skins CSGO ainda. É um site onde você pode abrir caixas de CS e você também pode dar um upgrade no seu inventário. Eu vou jogar lá e vocês vão ver tudinho, mano, é um site fenomenal, aconselho pra caramba. E pra todo mundo que entra lá no Death Drop e utilizar o meu código, que é o código CACHORCOM337, e já eu ensino como que faz pra utilizar, eu estarei realizando um sorteio dessa linda AK-47 bomba de combustível. É uma AK que eu gosto bastante, eu acho ela bem bonita, custa aí quase 100 reais. Então se você quer participar do sorteio dessa linda AK-47 bomba de combustível, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no Death Drop, utilizar o meu código, depositar alguma coisinha, mano. Pode ser uma skin de um centavo se você tiver. Eu vou ensinar como que faz tudo certinho. Tirar uma print provando da tela e me mandar lá no Twitter, arroba CACHORCOM337. É aquilo que eu sempre falo, tem gente que deixa de fazer essas coisas porque acha que, sei lá, nunca vai ganhar um sorteio. Mas, manos, enquanto você aí que não participa do sorteio porque acha que nunca vai ganhar, tiver esse pensamento, você realmente nunca vai ganhar. Quem, né, quem não arrisca, não petisca. E é isso aí, manos. Sem mais enrolação, tentar pegar essa faquinha rubi. Quero muito. Me desejem sorte. Então, vamos lá, pessoal. Já estou aqui no Death Drop, Deathdrop.com, primeiro link da inscrição. Entra aí, deposita alguma coisa, né, e utilize meu código pra estar participando do sorteio. Galera, esse site é tão bom, mas tão bom, que mais de 60 mil pessoas já utilizaram o meu código. Eu estou ali com mil dólares, porém, com menos disso eu já consigo a faca, mas pra conseguir a faca e a luva, eu preciso de um pouquinho mais. E seguinte, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Death Drop, pelo link da inscrição, vai logar com o seu Steam, pode logar sem medo. Vocês estão ligados que eu não dou com a errada. Depois que você logar, você vai clicar nesse maisinho aqui, ó, do lado do seu nome. Aqui você introduz a quantia que você quer depositar, caso você deposite por cartão de crédito, Paypal. Mas antes disso, você vem aqui, ó, em usar o cupom e coloca o meu cupom, que é o cupom CACHORRO1337. Depois é só clicar aqui, ó, em usar agora. E, mano, só vai participar do sorteio da K47 Bomba de Combustível quem usar o meu cupom. Agora, caso você queira depositar as suas skins CSGO, e vale a pena, porque, tipo, você pode depositar, sei lá, 10 dólares e sair com 50. É um site muito bom, cara, é um site muito bom e confiável. Então, caso você queira depositar skins, você vem aqui, ó, nessa aba de Skin Pay. Pode clicar aqui também. E aí, galera, ele vai abrir esse outro site, que é o SkinPay.com. Aqui, basicamente, você coloca o seu trade link aqui em cima, ele vai carregar todo o seu inventário, você seleciona as skins que quer depositar. Depois, clica aqui em ADD Fonts para o Death Drop. Ele vai te mandar uma proposta na Steam pedindo as skins que você, né, selecionou ali, né, que você quer depositar. E aí, você pode aceitar sem medo nenhum, porque o valor dessas skins em dólar será convertido em créditos lá no Death Drop. E aí, o que acontece? Se você utilizar o meu código antes de realizar esse procedimento, você vai ganhar 5% de bônus. Ou seja, se você depositar uma faca, sei lá, uma skin de 100 dólares, você vai ganhar 105 dólares. O que é suficiente, por exemplo, para você abrir uma caixinha de ALP. Só de entrar no site e colocar o meu código, você já vai ter um profit quando depositar a sua skin. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho 1.000 dólares. Vai, vamos abrir aqui as caixas da hora. Essa caixa de Juicy Fruit custa 60 dólares e vale a pena, porque, ó, dá para ganhar a faquinha, a luva, dá para ganhar até uma Dragon Lore. Vamos abrir 4 de uma vez, sem medo nenhum, mano. Sem medo nenhum, 4 de uma vez. Está sem som? Ah, não, está só atrasado. Mas, olha isso, mano. Ganhamos 2 Vulcans Factory New de 77 dólares cada. Ganhamos, no total, 191 dólares e gastamos 240. Não foi um lucro, porque 2 ali a gente, né, perdeu. 2 a gente lucrou, 2 a gente perdeu. Vamos tentar, mais uma vez, abrir 4 aqui de uma vez, sem medo nenhum. Não é possível. Nossa, mano. Olha, hoje eu sinto que o pai está com sorte, mano. Hoje eu sinto que o pai está com sorte. Assista o vídeo até o final, porque eu vou ensinar para vocês como que faz para retirar essas skins para o seu inventário no CSGO. Sim, tem como. E é fácil, é muito fácil. Tem muitas pessoas que falam, ah, cachorro, eu entrei no site e perdi. Assim como tem muitas pessoas que falam, ah, cachorro, eu entrei no site e multipliquei o valor do meu inventário. Galera, um site bom, um site confiável não é um site que você vai ficar rico. É um site que você tenha certeza que você vai ter um jogo justo. Tem uma chance de perder e uma chance de ganhar. Então, mano, tem a ciência que quando você entrar aqui, você está arriscando o que você tem. Se você depositar 50 dólares, você pode sair, tipo, com 40, está perdido 10 dólares, mas você também pode estar saindo com 200. É louco, o negócio é louco. Mas se você seguir a minha tática, dificilmente você vai perder. É, dificilmente mesmo. Bem, qual a minha tática? Você começa abrindo caixas, como eu já estou fazendo. Vou abrir aqui a caixa de alpa, ela custa só 5 dólares. Se você tem uma alpa aí no seu inventário de 5 dólares, cara, deposita aqui, mano. Você vai abrir uma caixa que você vai ganhar uma outra alpa e pode vir até uma Dragon Lore. Nossa, é louco o site, é muito louco. Vamos abrir 4 de uma vez, sem medo nenhum. O que vem pra nós agora? Opa! Acho que não deu bom, não, é. Gastamos 20, ganhamos 14, não deu bom de começo. Vamos abrir mais 4. Vai, 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 vai. Hum, 16. Ainda não está bom, mano. Vou abrir uma de cada vez, vai. Vamos ver se abrindo uma a gente tem um pouco mais de sorte. Fobos, 3, é. A caixa de alpa hoje não me parece estar boa. Vou tentar só agora. Se não der bom, eu vou trocar de caixa. O que vem? Elite Build 2, não. Caixa de alpa não está bacana, ó. Caixa Covert, 6.7 dólares. Vamos abrir essa caixinha aqui, mano. Olha o tanto de skin que dá pra vir. Dá pra vir qualquer skin Covert do CSGO. Qualquer skin de raridade vermelha. E a moto não para. Vai, 26 dólares, mano. Por favor, vem alguma coisa boa, velho. Ah, não deu bom. Com certeza não deu bom. 25, a gente gastou 26. Não é? Peremos só 1 dólar, não foi tão ruim. Mas dá pra ser melhor, né? O importante é que a gente tenha lucro. Isso que importa. 24. A gente está ficando na linha. A gente não está nem perdendo muito, mas também não está lucrando. Hum, 22, é. Tudo bem. Está tranquilo. Grid Case, 65 dólares. Essa caixa é uma das mais populares do site. Olha o tanto de coisa que dá pra vir, mano. Caramba, Gama Doppler, M9 Gama Doppler. Dá pra vir um Chrome Foil. Pelo amor de Deus. Essa caixa aqui é open, mano. Vou abrir uma de cada vez pra ver se dá um pouco mais de sorte. Porque é uma caixa um pouco cara. 60 dólares. 27. Não. Mais uma vez, cara. Vamos, vamos, vamos mais uma vez. Vai. Vamos ver se a gente está com sorte aqui. Gama Doppler, 96. Lucro. É, pelo que eu vi aqui, a caixa boa, pelo menos hoje, é essa Juicy Fruit. Tem essa prêmio aqui também. Vamos ver se a prêmio não está legal hoje. Olha o tanto de skin da hora que vem nessa prêmio, pessoal. Vai. Vou abrir 4, gastar 144 dólares. Eu sou um pouco retardado às vezes de fazer isso. Mas, 116. A gente gastou 144, né? Não foi bom. Não foi tão bom. Restam 52 dólares. 52 dólares, cara. Nem sei. Eu vou abrir mais uma prêmio. Estou nem aí. Vai, vai. Só uma premiumzinha. Ver se dá bom. Já gastamos toda a nossa grana. Qual a maioria do meu bem é de 21, né? Começamos, pessoal, com 1.000 dólares. E temos aqui um total de 966. Aí, o que eu digo? Mano, não é o fim. Dá pra gente lucrar. A gente vem aqui no Upgrade. Que, pra quem não sabe, o Upgrade é exatamente igual como era o CS Blue Magic antigamente. A única diferença é que aqui no sistema de Crash. Mas, aqui, você pode depositar os seus skins, vir nesse Upgrade, e aí eu vou dar a dica suprema. Pega aqui uma skin. Vai, vamos pegar pra mim pra essa faquinha. A gente pega uma outra skin, né, pra dar o Upgrade. E tenta deixar ali sempre 70% de chance. Então, eu vou tentar transformar nessa luva 72% de chance. Vamos ver se a gente tá com sorte. Vamos ver se a gente tá com sorte. Ganhamos. Boa. GG. Ganhamos uma luvinha nice. Essa luva de 157, a gente poderia tentar transformar nessa luva de 192. A gente já ia, ó, mano, acrescentar aí uns 40 dólares, né? Uns 30 e poucos dólares, na teoria. Boa. Ganhamos também. Muito bom. Tá safe, por enquanto. Tá bem safe. Duas AKs pra essa luva. Mano, eu tô ficando rico de luva. A gente só ganha. Aqui é a mina de ouro do site, pessoal. O Upgrade. Vem no Upgrade e sempre tenta ali, ó, 50% de chance pra cima, porque a chance de você perder é bem pequena. Se a gente tentar, sei lá, se a gente tentar algo um pouco mais arriscado, como por exemplo esse Upgrade aqui, de 64% de chance, obviamente que a chance de a gente perder é um pouco maior. Mas eu já percebi, ó, a gente perdeu. Mas eu já percebi que sempre quando a gente vai ali em mais ou menos 73% pra cima, é difícil perder, cara. É bem difícil. Ó, 73% de chance. Vamos tentar transformar essa Alp nessa USP que o Confirmed. Vamos ver se vai. Perdemos. Acontece também. A gente gastou nossa sorte já nessas luvas, que já lucramos bastante. Mas afinal, você me pergunta, cachorro, como que eu faço para retirar essas skins para o meu inventário? Bem, pessoal, antes de tudo, você precisa criar um cadastro num site que seja uma carteira de criptomoeda. Pra quem não sabe o que é criptomoeda, é tipo o Bitcoin. Eu utilizo esse Crypto MKT, eles não estão me patrocinando. Eu até sou meio burro porque toda hora eu divulgo esse site sem receber nada. Mas aqui, basicamente, você cria a sua conta. E depois que você cria a sua conta, você vai ter aqui, ó, esse código gigante. Cada um tem um código único, um código diferente. Que esse código aqui é a sua carteira Ethereum. Ethereum é uma moeda criptografada, assim como o Bitcoin. E aí, o que você faz? Você vai copiar aqui, né, esse seu código gigantesco. Aí você vem aqui no Death Drop, clica no seu nome aqui, né, vai até o seu inventário. E aí, o que você faz? Cash Out, né, você vai selecionar aqui as skins que você quer retirar. Eu não vou retirar tudo de uma vez, pra não ficar muito confuso. Deixa eu selecionar aqui algumas em específico. Ah, vamos retirar essas daqui, ó. Dá um total de 724 dólares em skins. Seleciona aqui o que você quer retirar, clica em Cash Out. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pedir pra você criar um perfil colocando, basicamente, aquele código gigantesco de Ethereum. O seu código, o seu. Então, você cria aqui o seu perfil, cola o seu código gigantesco. O meu já tá aqui, ó, feitinho. Eu seleciono, confirmo o levantamento. E pronto, agora ele vai mandar exatamente o valor dessas skins em Ethereum pra mim, lá no Crypto MKT. Demora mais ou menos aí 10 minutos pra esse valor ser debitado lá no site. Enquanto isso, você vem e loga com a sua Steam aqui nesse outro site, que é o BitSkins. Um site exatamente igual o OpenSkins antigamente. Você lembrou do OpenSkins? Você vendia e comprava skins lá? Então, aqui é a mesma coisa. Você compra e vende skins. E qual é a vantagem, pessoal? Bem, você compra as skins que estão anunciadas no site, só que você paga muito mais barato. Então, se você retirar mil dólares lá do Death Drop, você pega uma skin de mil dólares aqui, só que por, tipo, 700 dólares. Ou até menos. O que eu faço, então? Vai, eu quero a Bayonetta Rubin. Então, eu vou pesquisar aqui, ó. Bayonetta Doppler. Aí, eu venho aqui nos filtros, ó. Coloco o Factory New. Eu quero dar ordem de preço, dar mais cara pra mais barata. Por quê? Porque aí eu consigo achar as Rubis com mais facilidade. Então, ó. Tem aqui todas as facas, ó. As mais caras. Então, eu vou pagar na Rubi. Essa faca custa em torno de 1.300 dólares. Só que aqui no BitSkins, ela tá, ó. 900 dólares. Tem essa aqui por 929. Só que eu vou pegar essa aqui por 935, porque ela tá com o Infidral liberado já. Aí, eu quero pegar a skin agora. Então, a gente adiciona ao carrinho, né? Na verdade, ela já tá adicionando ao carrinho, porque eu já vim ver essa skin antes. Tá aqui, ó. A nossa Bayonetta e a nossa Luvinha. Só que eu não sei se eu vou conseguir pegar a Luvinha hoje, mano. Eu removi aquela. Eu vou pegar só mesmo a facinha. Então, o que a gente faz? Tem que adicionar fundos no site. Então, ela custa 935. Pra adicionar, o que você faz? Você clica aqui no seu balanço. Aqui nas opções de depósito, você vem em Ethereum. Clica em Ethereum. É muito simples. É muito simples. Aí, aqui você seleciona o valor. Então, pessoal. Já que eu não consigo depositar 1.000 dólares, eu vou depositar primeiro 750 e depois mais 250. Aí, soma. Vamos lá. 750, o que você faz? Buy with Ethereum. Ele vai te dar essa tabela aqui, que pode parecer confusa, mas não é. Bem, aqui, esse código gigante é a carteira de Ethereum do BitSkins. Então, você vai copiar esse código. Aí, você vem aqui no Crypto MKT e nessa parte de enviar Ethereum. E na conta Ethereum de destino, você cola a conta do BitSkins. Ctrl V. E aqui, ele já te dá também o valor exato em Ethereum, que corresponde a 750 dólares. Copia esse número, vem no Crypto MKT, cola e pronto. A gente realiza a transferência. Ok. Transfere, transfere, transferiu. Foi. Transferimos. Pronto. Transferimos já 750. Já realizou o depósito. Agora é só aguardar. Mano, é coisa de 3 minutos. E o valor total será depositado pra mim aqui no BitSkins. Galera, fiz loucura. Assim, eu gosto de baioneta, mas eu já tenho a M9 baioneta. Verdinha, né? A esmeralda. Então, eu tenho a baioneta, eu tenho a Karambit e só falta a Butterfly. Eu peguei a Butterfly Ruby, que é uma skin que eu já quero há bastante tempo. Acabei de comprar. Eu coloquei mais 600 dólares, né? Eu peguei mais o que tava sobrando ali no Death Drop. Mano, vamos receber essa trade logo. Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Não tô, não tô, não tô. Não tô. Eu sou... Eu sou idiota. Eu sou um pouco idiota, mas olha que linda essa faca. Vamos ver lá no jogo, vai. Sem enrolação. Vamos ver lá no jogo. E é isso aí, galera. Já estamos aqui no jogo e olha que beleza de faca, mano. Butterfly Ruby. Eu coloquei ela aqui, né, junto com essa luva verde. Pra lembrar um pouco o Fallen. Porque o Fallen, ele usa essa mesma luva, só que field tested. E uma Butterfly Crimson Web Factor New, que é bem parecida com essa Butterfly Doppler Ruby, mano. Então, tá lembrando bastante o Fallen. É óbvio que esse não será o meu kit oficial, mano. Eu vou pegar uma luva vermelha, como eu já disse. Eu já até mostrei pra vocês qual será a luva. Só, né, tenho que esperar um pouco pra conseguir dinheiro suficiente. Porque a luva que eu quero também é bem carinha. Custa em torno aí de mil dólares, mil duzentos dólares. Mas vai ficar muito, muito da hora com essa faca. Lembrando também, pessoal, que tá rolando o sorteio de uma linda K47. Para participar do sorteio dessa linda K, você, mano, basicamente tem que deixar o like no vídeo. E utilizar o meu código, o código CACHORRON337, lá no DATDROP, pra ganhar bônus, né, em algum depósito. E eu vou revelar o vencedor lá no Twitter. Eu vou escolher alguém aleatório que mandou a print, né, provando que utilizou o meu código. Vou escolher alguém aleatório daqui a três dias e vou mandar essa AK. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão falar, pô, cachorro, agora você tem uma Butterfly Ruby, uma M9 Esmeralda, uma Caramba e de Safira. Porém, você só pode usar duas facas. O que você vai fazer? É, eu pensei nisso. É um problema, realmente. Mas, cara, eu pretendo começar uma nova série, tipo, subindo uma patente do zero. Começando MD10 e subindo a patente numa outra conta. Sei lá, quem sabe aí está por vir uma MD10 de youtubers, não sei. Um dos kits, ou kit azul, ou verde, ou vermelho. Vamos para uma Smurf minha, né? Aqui não é uma Smurf. É uma conta que eu vou começar a upar do zero. Uma nova série, não sei. Então, é isso aí. Lembrando, pessoal, que aqui no canal, cachorro 337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.